Olá, sou Isa Pacheco, designer instrucional aqui da Soft Expert. Você sabe o que é o componente Soft Expert Documentor? Antes de lhe responder essa pergunta, é importante que você saiba que aqui na Soft Expert Suite, componentes são distintas e variadas soluções para a sua organização, como controle de documentos, gestão de processos, análise de dados, gestão de riscos, acompanhamento de indicadores e muito mais. De uma maneira geral, o Soft Expert Documento é uma forma inteligente e organizada de administrar toda a parte burocrática de seus documentos, de acordo com as regras e diretrizes da sua empresa. Por exemplo, com esse componente, sua empresa pode realizar a gestão de documentos que contenham procedimentos de instrução de trabalho, realizando e controlando revisões quando necessário e ainda organizando a distribuição desses documentos em sua companhia. A sua empresa pode agilizar o trabalho com a automatização e gerenciamento dos documentos eletrônicos e físicos. A captura, criação, classificação, publicação, armazenamento, arquivo e eliminação de documentos também é uma possibilidade que traz produtividade aos seus processos. Nesse ponto, é possível criar formulários para pesquisas, treinamentos, orçamentos, dando a cada documento a personalização que o seu negócio almeja, mantendo os arquivos atualizados, seguros e podendo eliminá-lo quando ficar obsoleto. Em resumo, o Soft Expert Documento é uma ferramenta que vai lhe ajudar a organizar toda a parte burocrática de seus documentos aí na sua organização de forma eficiente e eficaz. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até mais!